Oi gente tudo bem com vocês? Oi gente tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo de um joguinho de passarinhos Sim que é esse nome aqui ó. É então se quiserem baixar ó dê uma pausa no vídeo e copia. E não reparem um passarinho que tem na janela. Isso. Aí ó esses são meus passarinhos. Nossa gente é que eu tô visitando um amigo. Tem uma vassoura que vai limpar. Tem como mudar os móveis. O nome é A. Coloquei só o nome de comida. Só que alguns não tem nome de comida. E dá para dar carinho. No bauzinho a gente ganha dinheiro tá? Sim esse aqui ó. Então gente. Ó aqui dá para encontrar. Comprar. Ou comprar não. Meus amigos. Visitar. Ó gente eu vou mostrar minha vinha pro seu tá? Olha gente que fofo. Eu ainda não consegui a minha. O nome é Ariel. Eu ainda não consegui a minha. Eu tô atrás da minha ainda sabe? Que precisa de 1.200 reais. Gente isso é muito. O pior para mim que eu tô com 693. Gente. Nossa. Eu tô com 33 penas. Eu tô com 3. 3. E agora. Que fofo. Que fofo. Ó gente. Deixa eu mostrar uma coisa. Aí. Bom. Aqui são as reações. Ah que coisa. O dinheiro. E aqui. Em cima. O XP. E aqui. É o nível. Eu tô no 5. Eu também tô no 5. Aqui. Aqui dá pra apropriar. É. Gente. O negócio do Hunger. É fome. E o. O que? E esse daqui é de felicidade. Sim. Então a gente tem duas coisas. Fome e felicidade. Ai. Aqui é um clube. Tal e tal. Tal e tal. Tal e tal. Um shop. Um shop. Que dá pra você comprar os passarinhos aqui. E a gente vai visitar. Ana. Aninha. Que sou eu. Ah. Só nesse jogo viu gente. O meu nome é. Lohana. 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 Aqui. Eita. Isso. Os passarinhos dela. E dá pra você. Colocar um pãozinho. E também dá pra você. Colocar alimentos. Aqui na minha espécie. Não. 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 Tem espaço. Pra mais nada. Aí. Por isso que eu gosto de ter meu nome. O meu nome. É. O. 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 Dá pra você dar carinho, coloca ração, água, eu acho muito legal, tem todo tipo de ave, sim, vou mostrar pra vocês, tem até anjo, e anjo, e anjo, anjo é ave por acaso? Não, mas sim, eu acho que não, não, não é ave não, olha, tem esses tipos aqui, tem um monte desse tipo, tem esses aqui, eu tenho um amarelinho, a calopsita, a calopsita é gente, a calopsita é cara viu, tem esses aqui também, e essa é só a terceira página, agora é fácil. Vamos fazer o que vai pagar pro povo meu, gente, se vocês não decidiram ler nada e quiserem ler, tem uma pausa no dia que a senhora é engraçadinha aí, né, tem moceo, tem anjo, um monte de coisa, gente, não apareceu um anjo aí, não, ah tá, é lá, acho que é lá pro final, é, é bem lá, acho. Vai demorar muito pra gente conseguir essas coisas aqui, é, vai demorar? Vai, sim, gente, vai é muito a pena vocês baixarem esse joguinho, né, cara? Vai demorar muito pra gente conseguir, quando eu tava lá, passeando pra gente baixar um jogo novo, aí, foi quando eu lembrei do meu histórico, os jogos assim que eu vi, meus jogos, eu vi, pronto, lembrei, foi a primeira coisa que eu quis fazer, baixar, eu quis baixar, foi a primeira coisa que eu quis fazer, eu tirei muitas coisas na minha galeria, Eu não tiro, gente, eu não tiro, por mais incrível que pareça, eu não tiro, é, ah, ficou, então, aí, eu tirei, eu baixei sem precisar de uma escala, nada, ok, ah, gente, um passarinho colorido aqui também, gente, não diga que eu tô meio roquinha, tá, mas, né, Só que não aqui, claro, aí, assim, eu baixei, eu relembrei, eu joguei, 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 passei que o vizador queria mostrar pra senhorita, né, mas ela não quis ver, aí, hoje, eu quis mostrar pra ela, ela viu, Sim, minha primeira vez que foi hoje, foi, foi, nossa, gente, sério, eu, aah, que fofo, hein, olha, como que ficou aquilo, é o Cesar, ah, que pessoa é, o Cesar, é o player, o nove, oito, vinte e mãos, aquele sério. Dá pra virar amigo, né, também? É, gente, eu só... Eu só não pergunto, certo? É, eu ia de no celular. É. Sim, gente, não se preocupem, não precisa pausar. É, no final do vídeo, no finalzinho, a gente vai no Play Store. E vai, é, chamar vocês a baixarem, né, Tata? É. E aí, já a gente volta. Gente, esse vídeo só foi de amostra. E depois a gente vai fazer outros vídeos melhores desse jogo. Desse jogo, é. E fiquem com... É... Fiquem com... Ah! Caraca, eu vou... Notificação ligada. Fiquem com as notificações aí. Aí a gente vai mostrar agora como vocês vão montar. Já a gente vai... Uhul! Ó, gente, coloquem esse nome aqui. Que vocês vão achar. Aí tem essa foto da Calopsita. E é esse? É. É isso aqui, gente. É muito legal. Vocês vão gostar. De novo mais. Vocês vão amar. E pra quem ama passarinho, é um jogo muito, muito, muito bom. Coloquem nos comentários se vocês gostam do passarinho igual a mim. Gente, eu amo passarinho. E eu amo cavalo. Eu acho que eu já contei isso no primeiro vídeo, não. Não sei. É, gente, não sei. Depois eu vou ver os vídeos novamente. Ai, gente. Que fofura. Que fofura, gente. Depois eu vou ver os vídeos e vou... Deixa eu ver se eu já disse que eu amo cavalo. Porque senão eu tô pagando o mico nesse instante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mete o dedão no like aí. Sim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.